Fala galera, beleza? Estamos aqui no último dia da beta de Sword Art Online Fractory Daydream, teste beta aberto para todas as plataformas em que o jogo será lançado. Nessa beta a gente tem um tutorial, uma quest cooperativa e raid de chefe, tá ok? Como personagem a gente tem essa lista, cada um tem uma classe, lutador, tanque, ladino, patrulheiro, mago e suporte. Você também pode criar itens, armas e acessórios com o que você vai ganhando durante as partidas, beleza? É um jogo online em que você pode jogar com outras pessoas, este DIY de montão. São grupos de 4 pessoas em cada quest e você pode melhorar ou trocar o seu equipamento durante as mesmas, ok? Conforme você vai adquirindo experiência, mais itens você vai ganhando. Além do que tem umas roupinhas bem legais aqui para você colocar no seu personagem logo de cara. Bom, começamos. O jogo deixa você explorar qualquer rota do cenário, então tipo, se você não quiser ir com o seu time, se você quiser explorar, pegar baús secretos, outros caminhos, você pode também fazer isso. E depois você pode voltar onde estava o seu time e recolher os recursos, né? Tá dando umas travadinhas, é uma beta, é normal isso acontecer. O mais legal é você ganhando experiência durante as quests e abrindo os golpes secretos, as técnicas e pegando também habilidades, sejam passivas ou ativas. A gente tá jogando com o nosso grupo, mas tem outros 3 grupos fazendo também a quest para chegar no chefe final dela. Me falaram, me falaram que somente o grupo que vai melhor na raid ou no chefe final é que fica com os recursos. Eu não sei como confirmar isso, tá? Mas eu vou te falar que a raid do chefe, que é aquela única, né? Que a gente enfrenta No modo separado, ela é muito boa, ela é muito boa. Juntam-se 20 players, né? Para enfrentar um chefe só, é muito legal. A mina é rápida aqui, hein? A mina tá com fome de... De dar porrada. Independente se... Ah, eu não consegui matar muitos inimigos, etc. Era experiência do grupo, então... O grupo sobe de nível, você sobe também. O personagem tem um ataque especial muito forte. Ele tem ataques em sincronia com outros do grupo também. O jogo é divertido, cara. Acho que foi poucos jogos co-ops aí que eu me diverti ultimamente. Show, nível 8 já. Tem personagens de perto, de longe. Tem magos também. Tem personagens que voam isso. Eu não tenho a... É... Como chegar lá. Aê! Conseguimos. Alguns baús, eles são travados... Matando inimigos. Então, você tem que limpar a área sempre... Pra poder pegar um baúzinho aí. Peguei uma habilidade ali. Ativa. E uma passiva. Vamos lá. Nossa, já? O jogo tem uma boa variedade de combos. Pra você fazer... Com cada... Cada classe. Achei legal, bacana essa ideia aí dos combos. O matchmake funciona muito bem. Ele acha até partidas rápidas nessa beta. Achei que teria problema com isso, mas não. Nossa, tá matando bem rápido, hein? Rapaz. Aumenta a velocidade de recuperação em 25%. Eu peguei já uns grupos que gostam de explorar. E eles exploraram todas as partes do jogo. E também já peguei grupos que foram mais... Como é que a gente fala? Objetivos, né? Diretamente pro chefe. Se você jogar com uma equipe fechada. Você e mais três amigos. Vocês vão se divertir bastante. Se você jogar com aleatórios online. Você também vai se divertir. Talvez não faça uma exploração como deveria ser. No mapa, sempre fique indicando o local que você tem que ir. Difícil, mas muito difícil você se perder, cara. Nem que você queira. Quando você morre dentro da partida. O grupo pode te recuperar. Quando você cai. Ou você volta do último checkpoint. Que seria do portalzinho. O gráfico, ele é bonito. Claro que não é um... Uau, que gráfico. Next Gen. Mas o gráfico cumpre bem o seu papel, cara. Olha lá o portalzinho. Cada portal desse, a gente vai avançando uma sessão pro chefe. A gente concluindo todos os objetivos, o portal vai se abrindo. Opa, tem um baú aqui na frente, ó. Essa é a Snap, é muito apelona, né, mano? Taxa de crítica em 15%, eu gosto. Os itens são divididos em raridades, né? Comum, incomum, raro, lendário. Então, se você chega no chef, você já chega no nível 30, ou próximo disso. A cada quest. Não dá pra falar cada quest é grande. Essa quest aqui é grande. Tem um negócio aqui que eu quero pegar. Ah, é aqui que a gente ressurge, é verdade. Ren, se inscreva no canal. Vamos fazer o que eu quero pegar aqui. 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 Olha só as suas equipes, olha lá. Da hora, né, mano? Começa a aparecer todo um cenário. É muito louco. A gente pode falar que é um hack slash de mundo aberto? Não sei. A galera aqui que gosta de explorar, eu acho isso bem bacana, viu? Vamos embora? Onde a gente vai? Vai lá? Vamos pro chefe, né? O frame rate é uma coisa que ainda está bastante instável, por conta de muitos inimigos na tela e também de muitos players. Nossa, esqueci de encher meu life. Caramba, eu não vi meu life ali. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Essa aqui é a missão de ativar a torre. Ou a gente cuida dos inimigos ou ativa a torre. O grupo tem que se dividir bem aqui. Tem que vir aqui, ó, e usar esse terminal, senão a gente não conclui a missão. Me ajuda aí. Não, 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 não traz o monstro pra cá, não, velho. Tira o monstro daí. Ah, droga. Tem ataques conjuntos, ó. Lembra que eu falei? Vão aparecendo na tela. Tipo o Granblue Relink, né? É bem parecido, é bem similar. Vamos lá. Ô, caramba. Completou? Falta um pouquinho. Aêêêê. Portão aberto. Vambora. Agora tá todo mundo junto de GG. Olha quantos players, cara. Acho muito da hora essa parada aqui. É muito legal, velho. Agora o chefão. A gente tá nível 21, é bem próximo do nível dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que bagunça Ah, agora fechou Bom, destruindo os cristais a gente consegue uns itens maneiros Deixa Nossa Aí Nossa, tem nada, velho Tá quase lá, tá quase lá Quase lá, ae Vixi, agora piorou Tava ruim, ficou pior Ae, último ataque A melhor equipe foi a JMV Zero Então, esses itens aqui O pessoal fala que só a galera Ganha E tem a melhor equipe que recebe eles Eu não sei Pra mim, todo mundo recebe Feito, 16 minutinhos a fase GG Gostoso demais de jogar Aqui você ganha as coisas, ó Itens adquiridos Nota S O tempo As moedas O dano que você causou Nota por cada Tipo de Resultado, né E o ranking do personagem, ó Aqui, ó Móla pontuação Quem jogou junto E aí, galera Então, Sword Art Online Fractured Daydream Pra vocês Teste beta A gente tá de jogo completo No canal Assim que for liberado Valeu Falou Fui Fui Fui